Olá a todos e bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar no mundo da fantasia medieval e explorar a vida de um dos personagens mais icônicos do gênero, Elric de Melniboné. O personagem Elric de Melniboné foi criado pelo escritor Michael Murcock em 1971, e o primeiro livro sobre sua história foi lançado em 1972. Ao invés de um guerreiro musculado que sobe ao poder através da violência, Elric é um imperador culto porém débil fisicamente. Onde um herói da fantasia convencional salvaria princesas de vilões maléficos, ou o reino de hordas de inimigos, Elric, no entanto, pode ser moralmente instável aos olhos de muitos. É um intelectual, dado a crises de depressão, e muitas vezes levado a ações catastróficas numa tentativa de resistir ao seu destino tenebroso. Elric, também conhecido como o imperador albino, nasceu na dinastia reinante de Melniboné, um poderoso e antigo império de seu mundo. Apesar de sua aparência frágil, ele era um combatente formidável, um mestre da feitiçaria, tendo aprendido os caminhos da magia com os Melnibonianos, criaturas descendentes de dragões. Uma raça depravada e decadente, com emoções muito diferentes das dos humanos, são hábeis com magia e belos, embora psicologicamente semelhantes aos gatos, com uma natureza insensível. Sua distância psicológica dos humanos é constantemente enfatizada ao longo da série. Com exceção de Elric, os Melnibonianos carecem de senso moral. Suas ações são determinadas principalmente pela tradição e pela busca de prazer em novas sensações. Durante a jornada de Elric, um objeto ganha destaque, e quase que divide o protagonismo do personagem em alguns momentos, este objeto trata-se de uma espada negra portadora de mágicos poderes, chamada Stormbringer. O relacionamento entre ambos é significativo e marcante, e não poderia ser diferente, pois aqui estamos a falar de uma espada senciente que se alimenta das almas de seus inimigos. Apesar da sede de morte da espada, Elric não conseguiu se desprender da mesma, pois a arma por diversas vezes foi responsável por lhe manter vivo. Mas nem só de batalhas e situações dramáticas viveu o albino de Melniboné, grandes amores também o acometeram, como por exemplo, Simoril. Simoril era prima de Elric e princesa de Melniboné. Apesar das diferenças de status social e das rivalidades políticas de suas famílias, Simoril e Elric tinham um forte vínculo emocional, e o amor um pelo outro era uma das poucas constantes na vida do feiticeiro albino. A história desse relacionamento serve como um lembrete do custo do poder e das lutas que surgem ao equilibrar amor e dever. Outro personagem importante na jornada de Elric foi seu primo, Irkon, o relacionamento dos dois leva a uma série de eventos que moldariam o destino de Elric e o colocaria no caminho da redenção. Elric era um feiticeiro temível e suas batalhas eram lendárias. Ele lutou contra deuses, demônios e outras criaturas fantásticas. Algumas delas foram Eriok, um poderoso Lorde Demônio Os Reis Dragões, seres ancestrais O Medo Sem Nome, uma entidade multiversal Os Lordes Dukaus, seres que ameaçavam a estabilidade do multiverso Os Reis Feiticeiros dos Jovens Reinos, que buscavam o poder da alma de Elric e de sua espada Os Deuses Mortos, que retornariam ao mundo dos vivos motivados por intenções obscuras Estes são apenas alguns exemplos das criaturas memoráveis que Elric enfrentou durante suas aventuras. Isto é um pouco de Elric de Melneboné, um dos personagens mais complexos e profundos do mundo da fantasia medieval. Apesar de suas falhas e seu destino trágico, ele continua sendo um dos maiores heróis do gênero, lembrado por sua bravura, sua astúcia e seu domínio da feitiçaria. Bom, isso é tudo por hoje pessoal. Espero que você tenha gostado deste vídeo e aprendido algo novo sobre Elric. Se você é fã de fantasia, não deixe de curtir, comentar, se inscrever e ativar o sino do nosso canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!